DJ Tchuzê, solta, solta putaria porra E aí WL7, manda pra espinhar, cachorro Rapazinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Botei a cabecinha na vinha, entrou em pane Lava a piraca da rua, pelo da potei a rio É sequência de match, match, toma, toma Só caçoca, vai piranha, vai safada Eu te empurro da piraca Oh, 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 não importa, vira É sequência de match, match, toma Só caçoca, pra espéria, vai piranha Eu começo a joxar, pra espéria, vai piranha Eu começo a joxar, pra piranha De sarinha relavente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem os pregues prega Elas querem os pregues prega Elas querem os pregues 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 Elas querem os pregues 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 DJ Tchuzê, solta, solta a putaria porra E aí WL7, manda pra espirar, cachorro Rapazinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Eu botei a cabecinha, ela vinha, entrou em pane Lá vai piranha, dá um brilho das puti É sequência de match, match, toma Só caçoca, vai piranha, vai safada Eu te empurro da piranha Não me importa, vira, aquece É sequência de vete, vete, bota Não me soca, só caçoca, espera a vaquina Eu começo na jojada, espera a vaquina Eu começo na jojada De sarinha relacente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem os pregues, prega Elas querem os pregues, prega Elas querem os pregues, prega Pregues, 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 pre